Mano Gil Mano Gil Sou o que no mero Mano Gil Já me preocupa Mano Gil Levanta a bocada Mano Gil Sem sonhar Mano Gil É a monta triste Mano Gil O sucesso Vem para a história Turma o talento, fica na história Turma o passado, fica na história Junto o presente, fica na história Menina, ele é o cemero Cabo o swing, ele é o cemero Separado, ele é o cemero Verdade, ele é o cemero Oh dona, ele é o cemero Nos lida, ele é o cemero Testão, ele é o cemero Verdade, ele é o cemero Minha vitória, ele é o cemero Minha amiga, ele é o cemero Manoji, rei dos três Disse o povo, ou para sã Manoji, rei dos três Disse o povo, ou para sã O dano amor, rica rica Manoji, pude viver Manoji, pude vontade O dano amor, rica rica Manoji, pude viver Manoji, pude vontade Manoji, pude viver Manoji, pude viver Manoji, pude viver Manoji, pude viver Fica na história, amigo, eu sei Fica na história Fica na história Fica na história